Música 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 Primeiramente, obrigada de ter espalho pelo som, o irmão da roda, muito obrigada, valeu, pela energia, vamos lá, como é o maricadeiro, como é simbólico, é uma camiseta do nosso projeto de arte fã, né, com a ação de desenvolver brasilidade e hip hop no jogo misturado, mas vamos lá, não, quando você quiser, 3, 2, 1, B-Boy Marley, Léo, Sérgio Smoky, vamos, B-Boy Marley, representando aqui, ó, morador de heliólogos, africamísticas, toda essa galera, parabéns, Mara, valeu, gente, se quiser subir o som, quem quiser se animar, se tivesse chegado, vamos lá, Música 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 Música